Desce, sobe, rebola e quica, essa é a ordem do chefe Desce, sobe, rebola e quica, essa é a ordem do chefe Desse jeito me enlouquece Essas minas são sinistras, elas não tão de bobeira É o trem bala das solteiras É o trem bala das solteiras Essas minas são sinistras, dança sem perder a linha É o trem bala das novinhas É o trem bala das novinhas O 2D que puxa o bonde, se tentar tu vai cair Porque as melhores mulheres, podes crer que tão aqui Desce, sobe, rebola e quica, essa é a ordem do chefe Desce, sobe, rebola e quica, essa é a ordem do chefe Desce, sobe, rebola e quica, essa é a ordem do chefe Desce, sobe, rebola e quica, essa é a ordem do chefe Desce, sobe, rebola e quica, essa é a ordem do chefe Desce, sobe, rebola e quica, essa é a ordem do chefe Desce, sobe, rebola e quica, essa é a ordem do chefe Desce, sobe, rebola e quica, essa é a ordem do chefe Desce, sobe, rebola e quica, essa é a ordem do chefe Essas mina são sinistra, dança sem perder a linha É o trem baladar novinha É o trem baladar novinha O 2D que puxa o bonde, se tentar tu vai cair Porque as melhores mulheres, podes ver que tão aqui Joãozinho Rei, uma espremida na espinha do seu rosto